Começou hoje a 18ª edição do Brechique em prol da Fraternidade Solidária de São Francisco de Assis, Frassol. O tradicional brechó acontece até sábado na Avenida 9 de Julho, esquina com a rua Marconde Salgado. A expectativa é que pelo menos umas 4 mil pessoas passem por aqui durante esses 3 dias de evento e que a gente com a arrecadação financeira consiga pelo menos a folha de pagamento de 2 meses. Tudo em prol da Frassol, que é presidida pelo padre João Ripoli, que atende 144 crianças e adolescentes no Parque Ribeirão Preto. Temos de tudo. Roupa de criança, brinquedos, roupas femininas, masculinas, coisas de casa, utensílios de casa, não só de cozinha como da casa mesmo. E temos móveis, muitos móveis. Eu vim procurar coisa branca e sempre acho. Todo ano eu estou aqui. Teve um ano que eu estava gorda, esse ano eu estou magra. A gente vai renovando o guarda-roupa. Aqui tem roupas novas, usadas, importadas, com etiqueta e levamos para ela, para mim, para o marido, para a neta.